Só mesmo o teu amor pode curar Só o teu amor Só mesmo o teu amor pode curar A vontade que dá Só mesmo a emoção de te rever Vai parar de doer A saudade me faz pensativo demais Na madrugada Cada dia que passa só quero você A nossa relação se Deus quiser Pode crer vai dar pé Porque eu sou capaz de te pedir Pra poder te sentir A saudade me faz pensativo demais Na madrugada Cada dia que passa só quero você Vem pra me levar além do céu Tô precisando do teu mel O nosso amor não vai perder o encanto Vem pra acalmar meu coração Me tira dessa solidão Você não vê que eu tô sofrendo tanto Vem pra acalmar meu coração Vem pra acalmar meu coração Vem pra acalmar meu coração A vontade que dá Vem pra acalmar meu coração A vontade que dá Vem pra acalmar meu coração Vem pra acalmar meu coração Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem pra acalmar meu coração Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Você não vê que eu tô sofrendo tanto Vem pra acalmar meu coração Vem pra acalmar meu coração Vem pra acalmar meu coração